Na verdade, uma homenagem à proposta de hoje, que foi o vídeo dessa galera bacana, o Vitor, o Fábio, enfim, o Branco, que falaram de um bar e desse espaço maravilhoso que está se propondo aqui o nosso amigo Adriano, o Com Causa, que é trazer pessoas para cada região. Trava esse ambiente gostoso que eu sei que aqui no Alvoa Sul hoje, de repente, não existe nenhum clima parecido com esse que está acontecendo aqui, nesse exato momento. Então, eu faço uma coisa assim, a minha poesia é meio cantada e vou falar um pouco do bar, de bar. Amigo, por favor, chegue mais perto, quero pôr meu peito aberto neste papo de balcão. A vida, já se sabe, não está fácil e as atitudes é o primeiro dia a dia, tremenda piada. Apesar disso, eu insisto e vou vivendo e só Deus sabe como eu meco a tentação. O não para mim agora é o que domina, é no emprego, é no amor, é com o irmão. Ainda ontem subiu tudo, do cotonete até o quilo de feijão. E reafirmo, já existe uma certeza que tem muita gente morando na tristeza aqui no meu coração. Garçom, garçom, por favor, traga uma cerveja, eu vou sentar nessa mesa e abrir meu coração. Arranjam solução para quase tudo, mas a Dilma lá em Brasília não acaba com a inflação. Eu tenho esperança que algum dia isso termine, como o fim de um bom filme, sem herói e sem vilão. Talvez eu recoste na cadeira de balanço, contando aos netos o meu tempo, que era bom. Ainda bem que você estava com a sucesso com música. Porque se não era mais ou menos para a minha casa. Mais ou menos assim. Barra é uma coisa muito louca, né? Porque acontecem tantas situações que você... Eu me preparei com tantas coisas na minha vida. E vou contar uma assim rapidamente. Imagina você ver oportunidade de sair com uma pessoa. E no final de manhã, você não sabe qual é o nome da pessoa. A pessoa foi embora, foi embora. Vamos aí para cá, dá lá. Ninguém sabe quem é aqui na história. Restava o copo que brindava a despedida. A tal da vida dividida em etapismo. A malandragem, o mal que quer e o machismo. E a cabeça meio sã, meio fundida. Restou a cama e um pensamento. Um tal momento que deixou recordação. Um nó no peito estrangulando o coração. E uma canção que sequer serviu de alento. Restou tesão na água da hidromassagem. Uma toalha molhada no carpete. E até breve, sussurrado na calçada. Feliz da vida, meu olhar era de moleque. Restou um trem, partindo em uma viagem. E um desencontro que marquei lá para as sete. E o nada a ver que não tem nada a ver com nada. Não lembro bem se o nome dela. Elizaldete, Claudete, Chacrete ou Madaniete. Legenda Adriana Zanotto